Boa tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou trazer o tema do ano, gente. É o tema mais esperado do ano e vocês já devem imaginar qual é, que é o tema de Natal. Aliás, comprinhas de Natal, gente! Como eu esperei por esse vídeo. A gente ficou o ano inteiro esperando por esse vídeo, na verdade, né? Não só por esse vídeo, mas pelo dia do Natal também, é claro, o principal, né, gente? Mas não tem nada melhor do que aquela sensação de preparar o Natal. Montar árvore, decorar, inventar coisa, fazer enfeites decorativos. E esse ano a gente vai na mesma loja do ano passado, que é Amaral Decor, né? Pra quem não conhece, é aqui em Presente Prudente. Eu vou filmar tudinho pra vocês, os detalhes, vou mostrar tudo de lindo que tem lá, porque tem muita coisa linda, a gente fica louca. Todo ano tem muita novidade, muita coisa linda. A gente já foi lá esse ano, já vimos como tá. Tá sensacional, como todos os anos, né, gente? Eles arrasam na decoração, nos enfeites, muito fofureto, tudo. E eu vou filmar tudo pra vocês, então vamos lá com a gente. Fala oi, filha. Oi. Fala oi, galerinha. Oi, galerinha. Fala, vamos lá fazer vídeo de Natal. Vamos lá, vídeo de Natal. Hoje eu vou filmar tudo pra vocês. Hoje eu tô morando na outra avó, mas hoje tem a longe aqui e a longe daqui. Mas é muito longe da casa da minha avó. Fala, tem a vovó de Presente Prudente e a vovó de Santa Catarina, né? Então, a gente tocou com o Lara e a gente não vai se lhe lá. A gente mora na outra avó. Tá. A gente mora só aqui. Mas, ó, depois você faz então um vlogão explicando tudo pra galerinha. Hoje é vídeo de comprinhas de Natal. Vamos lá, fala. Vem, vamos lá pra gente, galerinha. Vocês não falam com o seguinte. Se vocês gostaram e deixe seu joinha. Deixe seu joinha e deixe o comentário aqui no vídeo. Deixe o meu cobrinha. Eu coloquei o meu vestido já, o meu sapato da Barbie e o meu colete daqui. E aí eu... Vamos lá. Então fala. Vamos lá, galerinha. A minha mãe tá com a minha roupa de brilho. De brilho. Fala. Vamos lá, galerinha. E aí ela tá com o nosso vó pro trabalho dela, né? Então chama a galerinha. E essa dona do da Celipe aqui. Fala. Vamos lá. Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Coração. Tchau. 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 Galera, eu vou falar um pouquinho dos preços. Vou mostrar alguns preços e algumas coisas pra vocês que eu sei que é disso que vocês gostam, né? E eu vim aqui pra isso, pra mostrar tudo que tem de novidade e os valores. Tem muita coisa em conto, tem muita coisa que é um valor puxado. Mas todo mundo sabe que coisa de Natal é caro mesmo, mas vale muito a pena porque dura anos. Então vou mostrar pra vocês um pouquinho de cada coisa. Gente, olha essas árvores decoradas. Que linda. Tá usando muito esses tons aqui, ó. Que eu particularmente amo. Olha que perfeição, gente. Esse tule, né? Um tule meio grossinho, ó. Olha que fofo que fica. E essa árvore aqui já é decorada. Ela tem 2,10m. Ela é decorada 2,280m. Mas tá linda, né? Olha essa daqui do lado. Essa daqui é 2,40m. Ela é um pouco maiorzinha, essa daqui, ó. Mas também já decorada com todos esses enfeites. Ela tá 2,890m. Se for ver, gente, não é caro. Porque decoração é muito cara, decoração de Natal, né? Então acaba aqui compensando, se for ver. Ó, todas essas árvores são decoradas. Olha, essa aqui é um pouquinho mais em conta, ó. 1,320. Olha o Papai Noel. Agora tá vindo muito Papai Noel assim, ó. Nesses detalhes e cores diferentes, né? Desfugindo um pouco do padrão, do vermelho e verde. Parece minha roupa, filho. Verdade, né? Vamos ver as outras coisas, então? Tem presépio, gente. Olha só. Esse vem 5 peças. Por 2.596,40. Olha que presépio bonito. Vamos mostrar agora um pouquinho dos enfeites pequenos. Tem muita opção, gente, ó. Ursinho. Coisinhas baratinhas também pra pendurar, ó. A mãe tá vendo, filha. Ó, 7,30. Olha esse ursinho que fofo. Tem um casalzinho, ó. 19,25. Ursinho com coração. Botinho, ó. 9,80. Olha essas toquinhas, gente. Mini. 5,30. Duendes. Pra quem gosta de duende, ó. 26,50. Até que é um tamanho legal pra pôr na árvore. Vou pegar esse. Papai Noel. Deixa eu ver. Ah, esse aqui a mãe pediu? Já. Esse aí a mãe pegou. Plaquinhas, ó. De ro, ro, ro. Meu preço das plaquinhas. 22,40. E aqui começa a parte das fitas, que é a parte que eu amo. O que, filha? Tá lá em casa. Aqui é a parte das fitas que eu amo. Tem fita de toda cor, de toda opção, de todo material, gente. Com brilho, sem brilho, vazada. As que eu mais amo são essas cores aqui, né? Todo mundo já sabe. Essa daqui tá linda também. Ó, tem uma árvore ali que eu acabei de mostrar. Vai usar muito xadrez preto e branco esse ano, né? Não sou muito chegada, mas vai usar bastante. As xadrez vermelhas que eu amo. Inclusive essa daqui, ó. A gente pegou ela ano passado, ó. 33,20. Vem 15 metros de fita, né? Olha as xadrez que lindas. Esse ano a gente vai usar a inspiração daqui da loja. Essa árvore que eu acabei de filmar pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês. Inspiração nessa árvore que eu falei pra vocês que eu achei linda, maravilhosa. E a gente vai comprar esse tecido aqui. Pra gente fazer mais ou menos isso aqui, ó. Esse tecido e essa fita. Vou mostrar pra vocês o valor agora. Aqui, gente, ó. Pegamos 9 metros de tecido rolo fechado. 54,50. É esse aqui, ó. Compridão. E a fita é essa daqui, ó. Que vem 9 metros também por 49,40. Vamos ver o que que vai dar, hein? Olha, tem todo tipo de Papai Noel, ó. Dos mais gordinhos, magrinhos, maiorzinho. Tem a Mamãe Noel. Muito enfeite lindo. Olha, tem os menorzinhos. Mas olha só. Esse daqui, ó. Ele é musical. 123,70. Os de cima ali não dá pra mim ver mais ou menos o preço. Esse aqui dá pra ver, ó. Esse pequenininho aqui, 223,96. Ó, esse menorzinho, tá, gente? Aí os outros, com certeza, é um pouquinho mais caro. Olha esse, que fofura. Ah, mas o padrãozinho vermelho é lindo, né, gente? Mas essas cores moderninhas também tá muito fofo. Ó, esse daqui tá por 167,40. Ah, uma das partes que eu mais amo é as partes das bolinhas. Olha quanta fofura, gente. E esses negocinhos aqui também, deixa eu só lembrar o nome. E hastes. E se os hastes quer te pôr numa ponteira, né, gente? A gente conhece como ponteira. Olha quanta bola linda. Vou mostrar pra vocês os valores. Essas bolas aqui são as bolas da árvore da Mamis, ó. Porque como a árvore é grandona, tem que ser bolas grandes, né, gente? Ainda ela não comprou essas bolonas. Mas, ó. Aqui vem 6 unidades. Tá por 63,60, ó. Tem essas também que tá por 70,99. Essas tem detalhe no glitter, ó. Aí depois vai diminuindo. Tem as menores, né, média, na verdade. Eu acho linda essas assim, ó, trabalhada. A gente faz algumas todo ano. Quem lembra do vídeo do ano passado já sabe. A gente sempre inventa bola. Esse ano também a gente vai fazer algumas. Mas olha que lindas. Eu particularmente amo dourado e vermelho. Gente, são as melhores, né? São as mais lindas, na minha opinião. Mas tem muita cor, ó. Variedade de cor. O rosê também tá bem alta. As brancas, que eu acho lindas, magníficas. E dá um destaque, gente. Surpreendente na árvore. Olha aqui. Essa daqui vem em 3 unidades. Tá por 30. Cada uma tá saindo 10 reais, praticamente, ó. E ela vem com glitter, ó. Linda, lindas. Olha essa rena que fofura. Gente, 148,90. Olha o tamanho dela. Bem levinha. Eu acho linda essas assim, de glitter, ó. Essa é maiorzinha. Deixa eu ver o preço dela. Não sei onde tá o preço dela. Mas deve ser mais carinha que a do lado, provavelmente. Tem essa daqui. Olha os arranjos, que lindos. Você acha que tem? Olha essa daqui, gente. Tá 445. Olha o tamanho dela. Que linda. Esses hastes estão lindos, né? Eles estão numa cor meio dourado, envelhecido. Tá bem bonito e bem diferente. Tem as renas de vidro também, ó. Olha, essa aqui tá 252, essa é menor. Tem a Isabela ali, emburrada, porque quer ver os brinquedos. Não quer comprar mais, fazer compra de Natal. Tava tão empolgada no começo do vídeo. Né, dona Isabela? Olha as casinhas, gente. Casinha de inverno, ó. 58 reais. 58,98. Tem a igrejinha, 58,98. A praça, ó. Praça do Noel. 59,80. Olha essas casinhas, dá pra fazer vilinha, ó. Ou pôr de decoração também na estante. Olha que bonitinha. 49,90. Essa aqui acende? Eu sei todas. Ah, elas acendem. Com LED, verdade, ó. Com LED. Então deve ficar uma gracinha acesa. Ó, pra quem gosta de soldadinho, ó. 97,60. Esse daqui, o kit. Esse daqui individual, ó. 71,90. Maiorzinho. Quebra-nozes. Olha o Papai Noel no aviador, gente. Que lindo. Eles são todos de porcelana, ó. 118,50. Tem esses daqui também. Garota Pinheiro. Ah, essas lanternas luminosas eu acho lindas, lindas, lindas. Ainda mais quando tem aquelas nevinhas, floquinhos de neve dentro. Desse lado aqui temos as flores, que também fica divas, né? Num árvore de Natal. Não pode faltar. Elas vêm assim, ó. Todas fechadinhas. Aí você tem que ir abrindo e deixar, né? Modelando, fazendo o formato de flor. Tem vários preços, ó, gente. 9,11. 10,80. 12,60. 15,98. Vários preços. Vários preços e tamanhos e cores também. Olha os esquilinhos, gente. Vários tamanhos e modelos. Olha que fofura. Tem de 39,98. 37,35. 29,90. Olha que lindos. Aqui tem os doentes. As corujas, que esse ano tá super em alta também, né? De enfeite, ó. 78,95. 93,70. As renas menorzinhas. Ó, os esquilinhos maiores, ó. De 118,90. Os bonecos de bolacha. 78,90. E é uma coisa mais linda que a outra. A gente fica apaixonado. Eu tô apaixonada desse esquilo. Olha que fofura. Eu vi uma árvore ali que ele tá no ponteiro, assim, agarrado. Coisa mais linda, gente. Olha só. Bem branquinho, então ele destaca. 93,68. Mas vale a pena, porque ele é lindo, lindo, lindo. Você vai ver como que nós compramos o sinal. Quando a minha mãe, a voz, acabou de sopar solver e a gente acabou de analisar. Olha lá, que mamãe, ela... Quando a gente acabou de... Ó, então vamos mostrar pra galerinha aqui que a gente comprou. As nossas primeiras comprinhas de Natal 2022, hein? E hoje foi o dia dos hastes, né? A maioria das comprinhas de hoje, que a maior parte da nossa comprinha foi haste. Pra nossa árvore. E a gente não vai pôr só no... No ponteiro. A gente vai pôr algum desses no meio da árvore também. Então por isso... Galera, porque ela fica muito legal. E a gente acabou de cansar da louca. E isso não foi ruim. Ó, a gente comprou alguns pra pôr nos meios da árvore também. Fica bem legal. É verdade. É bem legal esse e esse daqui. Ó, aí tem vários preços, igual eu mostrei pra vocês lá, ó. Esse daqui, R$6,45. A gente pegou um pouquinho de cada. Tipo, esse foi R$4. Esse daqui, ó. Que é uma... Tipo uma... Umas galinhas com glitter. Foi... Deixa eu ver se tem o preço aqui. Ah, esse não vai ter o preço aqui nele. Deixa eu ver se tem algum... Mas eu acho que ele foi... R$4 e pouquinho, R$3 e pouquinho. Se eu não me engano. Porque ele tava bem baratinho. Por isso que ele é mais fininho, ó. Aqui, ó. R$3,99, ó. Compramos essas folhinhas brancas também com um pouquinho de glitter, ó. Que vai dar um destaque bem legal na árvore. Esse tava super baratinho. R$2,98, ó. Muito barato. E lembrando que o branco dá um destaque lindo na árvore. Vocês vão ver quando a gente montar. Esse aqui a gente pegou R$10, porque tava mais em conta, ó. Então a gente pegou R$10 pra espalhar pela árvore. Tem essas daqui também maiores, ó. Que são folhas também, cheio de brilho. Essa daqui foi um pouquinho mais cara. Deixa eu ver se tem alguma com preço aqui. Ah, não, gente. Não é tão cara, não. R$4,95, ó. A gente pegou quatro dessa também. Acho que essas maiores aqui, ó. Que são mais carinhas. Que se eu não me engano é R$20, quer ver? É, ó, R$23,98. Mas olha o tamanhão dela. Bem grandona. Que é de pôr em cima, né? Na árvore. No... Ponteira da árvore. A gente pegou duas dela. As folhas estão fechadas. Dá pra abrir ainda mais certinho aqui. Não vou mexer muito, que cai muito brilho. E teve esses daqui também, que eu achei bem fofo, ó. Que são um dourado meio seco, né? Aquele dourado envelhecido. Sem glitter. Só com a tinta, ó. A gente pegou dois também. Aí tá fechadinho, tem que abrir ainda as folhas aqui. Deixa eu tirar tudo aqui, ó. Parece muita coisa, mas a árvore da minha mãe é bem grande. Ela é de 2,70m. Então tem que ter bastante coisa. Isso aqui não vai dar pra nada ainda, se for ver. É que a gente já tem algumas decorações do ano passado. Pegamos esses daqui também, ó. Esse aqui foi R$7,98. Também achei uma gracinha com essas bolinhas assim, esse verdinho, pra dar um charme. Pegamos acho que 4 ou 5 desse. E aí teve esse daqui vermelho também, pra pôr na ponteira. Olha que lindo esse, gente. Não tem brilho, não tem nada. Só tem essas pequenas cerejinhas, ó. Bem fofo. Pegamos dois desse aqui, que esse aqui era um pouco mais caro. Também o mesmo preço do outro, ó. R$23,98. E essas flores, que eu acho que foi duas ou três, a gente vai abrir ela aqui. Ela vem fechada, ó. E vai abrindo e moldando ela certinho, né? E aqui, gente, ó. Lembra que eu mostrei pra vocês na loja que eu tinha pegado aquela renda mais escura? Eu vi a outra árvore do lado e achei que ia ficar mais legal com os tons que a gente escolheu aqui, pros nossos artes. Então, a gente pegou essa daqui, ó. Branca, com um brilhozinho. A fita, a gente vai manter essa daqui vazada, que eu achei ela linda, parecendo palha. E pegamos essa vermelha aqui, ó. No glitter, que é pra dar um destaque. A gente vai ver na hora de montar o que a gente vai fazer. E aí, qual que a gente vai usar pra fazer laço, qual que a gente vai passar em cima e como que vai ficar essa decoração. Esse aqui teve que ser dois rolinhos, porque cada rolinha é cinco metros. E, na verdade, a gente vai usar uns dez metros. Aquele outro já tinha nove metros e meio. Então, essa foi a nossa comprinha de hoje. Amaral, deixa eu mostrar pra vocês a flor aqui aberta, ó. Minha mãe abriu uma aqui pra vocês verem como que fica. Olha que linda que ela é. E ela dá um destaque também, por ser claro. Esse ano, a gente comprou bastante coisa em tons claros, assim, ó. Cor clara, que é pra destacar na árvore. A gente percebeu, ano passado, que as cores mais claras são as que mais destacam na árvore verde. Então, a gente vai usar bastante tom claro esse ano. E é isso. Espero que vocês tenham gostado das nossas comprinhas. Lembrando que quem ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa o seu like e ative o sininho de notificações. Dá tchauzinho pra galerinha. Tchau, varela. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.